Olá pessoal, hoje eu vim aqui arrumar a água, né? Aqui nós pegamos a água do mato, pegamos da estrada também, no caso da Kazan, da Cizan, essas empresas que fornecem água, mas a melhor água que tem é essa aqui do mato. Aqui é uma serra grande, um morro que vem lá de cima, né? Não existe casa, nada, é um sítio, né? E essa aguinha aqui vem por baixo das pedras, a aguinha é muito boa e limpinha, né? Aí quando dá trovoada, assim, chuva, aí ela exerce de folha as mangueiras, né? Aí tem que vir e limpar. Nós temos um lugar que pegamos aqui, a água bem em cima, é onde que tem que entupir, desentupir as mangueiras. Aí a gente já vai embaixo, já vai tirando as emendas, para depois a água descer, né? A água limpinha que tem aí, ó, né? Escorrego aqui, aí a gente vai ter que tirar as emendas, para a água depois correr. E aí, ó, pra tirar, desengatar aqui. Porque aí, assim, a água não desce, né? Aqui, ó, aqui tem, ó, aqui de mata, bicho, né? O terreno nosso aqui vai pra cima, hein? Aí tem plantação aí, palmito que plantado aí, que nasceu, e palmeira que foi plantada, né? Aqui, ó, vou pela beira do riacho aqui, aí tem bastante água. Esse aqui no inverno tem bastante água, agora passa o verão, por exemplo, quando chega a tempo da seca, esse aqui chega quase a secar, né? Agora deu uma chuvinha aí também, mas por isso daí tem bastante água, né? Ó, a água limpinha, né? Ó, aí, hein? Corre, né? É que tem uma mangueira que vai, foi bem lá de cima, né? Lá tem uma pedra ali, onde nós pegamos, pegamos a água. Subindo aí, ó, hein? Aqui, tem bastante folhagem, ó. Palmito que tem bastante. Vamos colher o ribeirãozinho aqui. Dá pra escorregar, hein? Molhado aqui. Aqui, a água vem lá de cima e debaixo da pedra. Ela sai bem limpinha, né? Mas aqui, é que ela cai aqui em cima, uma peneirinha. Onde que cai a água, tem que estar limpando agora, a limpar. Podemos dar uma ferroada assim. A gente limpa. A gente tá vindo um pouquinho a água aqui. Um pouquinho a água aqui. A gente limpa bem dessa areia de cima, folha, né? Olha, tá vindo um pouquinho a água aqui. A gente tem que olhar porque tá vindo pouca água lá de cima. Aqui em cima é que tá entupido, ó. Aqui. Isso aqui é água, vem debaixo da pedra ali, olha. Lá de baixo. A água cura a água, né? Olha, vem debaixo. E aqui a gente tira as folhas. A gente tá entupindo ali no cano, olha. No cano em topo. Vou botar uma telinha aqui por cima, olha. Pra aguentar a água ali, olha aqui. Vou aguentar aí que é pronto, mas cedo. Agora ele se entupir ali. Agora, cara, vamos dar uma olhada aqui que a água já veio mais forte aqui embaixo, né? Olha, tá vindo água mais forte ali. Aí. Tirar mais embaixo ali pra ter uma emenda ali, ó. Pra mim tirar fora. Essa água aqui é uma água boa, né? Água mineral, boa mesmo. Nós já temos anos aqui essa água. Cada ano, nós levemos ela mais pra cima. Mas aqui é o fim dela, aqui. Tá aqui embaixo das pedras, né? Vai ter um cedo da cincada agora, né? Olha. Aí teneira. Sai aqui embaixo só a água limpinha. A areia que tem, fica aqui em cima. Nessa telinha aí. Aqui embaixo. Eu vou abrir aqui, ó. Vireira pra correr. Pra correr água também. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Tem mais uma emenda aqui, ó. Vira fora aqui. Uma pausa aqui. Deixa eu desemender aqui. Emender de volta, já. Tem mais uma emenda aqui, ó. Tem cobre aqui. Ó. Tem um cobre batendo ali. O que é que tá batendo aqui? Olha a cobra aqui, ó. Olha lá. A cobra lá, tá vendo? Tem duas que cobre. Olha lá. Tem um cobre batendo ali. A colinha ali, ó. Vocês estão vendo aí? Viu a cola dela aí, ó? Olha a cola dela aí, né? Ó, pertinho de mim. Olha lá. Olha a cabeça dela lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? É, ó. Tem um mandado aí. Tem um mandado aí. Ó, pertinho de mim aqui, ó. Olha lá. Olha a cabeça dela lá, ó. Tá vendo? A cola dela. Tem um mandado aí. Cobrão. Esse é jararaca daquela graba. Me deu um susto aqui agora. Na mesma hora, mordeu um bicho aqui. Me deu o meu pé aqui do lado. E tá me doendo muito. E aqui. Acho que era... A cobra aqui mordida. Deveu bastante. Aqui, ó. Onde bem do lado do pé aqui. Eu sei que foi. Tá doente. É vermelhinho. Deu medo. Esse perigoso aqui é cheio de cobra. A gente tá olhando, né? Que aqui é mata. E ela vem beber água aqui, né? Ela vem do morro. E ela desce pra tomar água aqui embaixo. Vamos arrumar água aí e se mandar embora. É perigoso aqui. Você vê se quando a massa cobra por aqui. Vou olhar a água mais embaixo ali e abrir de novo. Já tá vindo água também, né? A gente tá ainda com o ar dentro ainda. Já tem que esperar sair o ar. Essa barulha. Aqui já. Já veio água, hein? Não tem que ficar assim, ó. Aí não tem mais ar dentro. Aí é hora de emendar. E ir pra baixo. Pra baixo aí, né? Onde que... Onde tá mais emenda. Tem mais emenda aí pra baixo. Aqui eu já saí da mata, né? Já tem umas casas aí. E vem a mangueira, vem por aqui, ó. Já vem três... Três mangueiras. Vem por aqui. E a caixa tem a caixa aqui. Aqui já tem umas caixas. Então vem, se vem água aqui. Mandar uma limpeza aqui na caixa. Coloquei bastante água, né? Aqui me dá uma limpeza. Deixa eu mandar... Tirar a água que vem com a... O lodo, o lama que vem de cima, né? Do dia de trovada, chuva. Aí tem que tá limpando. Covando ela. Passando... Alguma coisa na caixa. Aí vai tá limpado agora. Aí já... Vou jogar água pra baixo. Aqui na casa nossa, lá pra baixo. Aí tem... Tem casa aí. Esse aí, pessoal. Esse é o... Dia a dia de... Daqui no sítio. Uma coisa, outra. Uma água. Isso tem isso tudo. Até mais, pessoal.